Será que é normal uma pessoa beber desse tanto? Chegar em casa chapado e chorar no banho Passar o perfume de alguém no travesseiro Só pra passar a noite abraçado sentindo o cheiro Daquele corpo que com roupa já fazia estrago Daquela boca que nunca deu beijo mal beijado Ai que saudade daquele eu te amo falso Essa é a vida que eu tô vivendo Faz um soltero em modo esquecimento Chorando, fumando e bebendo Chorando, fumando e bebendo Essa é a vida que eu tô vivendo Faz um soltero em modo esquecimento Chorando, fumando e bebendo Chorando, fumando e bebendo E ela me esqueceu faz tempo Daquele corpo que com roupa já fazia estrago Daquela boca que nunca deu beijo mal beijado Ai que saudade daquele eu te amo falso Essa é a vida que eu tô vivendo Faz um soltero em modo esquecimento Chorando, fumando e bebendo Chorando, fumando e bebendo Essa é a vida que eu tô vivendo Faz um soltero em modo esquecimento Chorando, fumando e bebendo Chorando, fumando e bebendo Essa é a vida que eu tô vivendo Chorando, fumando e bebendo Chorando, fumando e bebendo E ela me esqueceu faz tempo E ela me esqueceu faz tempo Oh, 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 oh Oh, oh, oh No晚 Cleão! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri